Quem solicitou a isenção da taxa de inscrição para o Enem deste ano e teve o pedido reprovado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, pode apresentar recurso até às 23h59min desta sexta-feira, 29 de abril. O prazo também vale para quem teve reprovada a justificativa de ausência na edição de 2021. Os recursos devem ser feitos pela página do participante com envio de nova documentação comprobatória. Vale lembrar que a aprovação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição no Enem em 2022 e das justificativas de ausência no exame de 2021 não garante a inscrição. Os interessados em realizar o Enem deste ano, isentos ou não, deverão fazer a inscrição na página do participante, tendo como referência edital específico ainda a ser publicado pelo INEP. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.